Olá, vereador Otto. Estamos fazendo esse vídeo para alertá-lo e avisá-lo que estamos enviando um ofício à Vossa Excelência, com referência à doação de campanha nesta gestão. Ênfase nos gabinetes da vereadora Juliana Cardoso, Toninho Véspoli, Alfredinho e José Pólis Neto. Vamos divulgar os nomes de cada um dos envolvidos. O nome, a matrícula e quanto foi doado. Vossa Excelência sabe que é proibido por lei eleitoral, cargo de confiança, fazer doação de campanha. Contamos com os encaminhamentos necessários para o caso e a tomada de providências. Faça a sua parte.